Você sabe que o povo todo foi quase todo, né, tira-feras lá, o Siqueira, o Michele, o Tommy e o Toalha Podre. E eles continuam mostrando os bastidores dessa viagem, né, desse momento que eles estão passando lá na Serra Gaúcha. E nós temos mais um vídeo do povo passeando por lá. Pode colocar aí, minha diretora. Tá indo pra onde essa toalha? A gente tá indo pra... Aqui, ó. O quê? Pra Canelas. A gente tá indo pra Canela. Tá entrando pra mim, pra Canela. É assim, ó. É, coloca a toa aí. Cara, qual Canela? É. Chegou aqui. Olha, gente, que lindo. Como é que é? Cheguemos. Olha. Essa cria é bacana. Gente, olha aqui, ó. Muito bom. O que é a toalha podre? Almoçou? Top. Satisfeito? Graças a Deus. Até mais alguma coisa? Só já pegar a sobremesa. Tá bom. Então, em seguida, iremos para o hotel ou o senhor deseja mais alguma coisa? O que é que o senhor gostaria de fazer hoje? Seria bom passear limousine. Passear do quê? De limousine. Vai que... pensou? De quê? Limousine. Eu não acho que você já pediu demais, não. Hoje por hoje. Eu não acho que não pediu demais, não. Ah, o senhor pediu... O senhor falou... Por onde quer ir, quer andar de... Limousine. Não é legal? Você não gosta... Você não gosta de limousine? Já. Eu não. É coisa linda no lugar. Eu vou com a limousine para você sentar nela, viu? Hã? É. Gente, se você quiser acompanhar mais, vai lá no Instagram do Sikira. Vai no Instagram do Toalha. Vai no Instagram do Tome. No Instagram do... Também do Michelle Obama. Né? E aqui no Alerta, gente, todos os dias vamos mostrando aí também os bastidores dessa viagem. Lá eles estão fazendo até live. Estão fazendo até live. Estão curtindo mesmo. Estão curtindo. E a Serra Gaúcha é linda. Eu fui em outubro. Eu fui em outubro lá. É um lugar muito mágico. Muito diferente da nossa realidade aqui de Manaus. Muito diferente mesmo. Muito lindo. Muitos lugares para visitar. Onde eles estavam especificamente é em Canela. Eu fui na Catedral para a inauguração do Natal de Luz. Lá. Muito lindo. Espetáculo maravilhoso. Cidades onde as pessoas são muito simpáticas. Então, está aí um roteiro para você viajar nessas férias. Quem está saindo de férias agora também, em janeiro, né? Ouve para cá, para Manaus, que também tem muita coisa linda e bonita para você aproveitar. Não é não, o Delegado Tromba? O Delegado Tromba, quando chegou aqui, ficou contagiado pela recepção das pessoas. Também a gente estava conversando até um dia desse. Deixe seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim a TV Crítica vai sempre trazer o melhor conteúdo na sua tela.